Bom dia. Olá, interrompemos a programação e vamos voltar ao vivo a São Paulo para acompanhar o encontro multissetorial global sobre o futuro da governança da internet, o NET Mundial. A dimensão do momento histórico que vivemos. Só mais tarde, quando a história tiver o seu curso, é que as ideias se ajustam e nós podemos compreender o significado de cada ato, de cada decisão, de cada intervenção que já foi feita. Nós vivemos um momento de grandes transformações no mundo e seria redundância dizer que a web, em larga medida, é a responsável por essas transformações. E se pudéssemos fazer uma analogia no tempo e na história, talvez nós pudéssemos voltar a alguns séculos atrás. Se voltássemos aos séculos XII e XIII e víssemos um processo gradativo de conquistas de liberdades, de conquistas de direitos, que vieram a formar os modernos Estados democráticos e direito, talvez nós pudéssemos fazer uma analogia com este momento. Diante das grandes transformações, cada passo hoje terá um significado, cada decisão e cada atitude terá uma significância histórica. E é por isso que este encontro, mais do que nunca, representa uma atitude, representa algo que, do ponto de vista histórico, não pode ser desprezado. No momento em que nós nos encontramos, em que líderes e agentes públicos de vários pontos do mundo aqui se reúnem em São Paulo, no nosso país foi aprovado um texto que eu poderia chamar de uma verdadeira carta de direitos da internet, um Bill of Rights da internet. Qual o peso que isso terá no futuro? Qual a significância histórica desse nosso encontro, feito no momento em que uma carta inédita assegura a neutralidade, assegura a privacidade, assegura um conjunto de conquistas muito vinculado aos direitos humanos, que historicamente foram conquistados com muito suor, com muitas lágrimas, com muita dor e com muito sacrifício pela humanidade através dos tempos. A sensação que eu tenho nesse momento é que nós estamos, sim, vivendo um momento histórico, um momento que talvez seja lembrado por gerações futuras, como o marco de um processo que começa com uma carta de direitos, mas que pode representar a governança, a garantia da democracia, da igualdade para as relações do século XXI. Então, portanto, eu não posso deixar de dizer aos senhores e senhoras que a minha impressão é que todos nós hoje participamos de um momento que será lembrado no futuro. Um momento que, oxalá, seja aquele em que nós plantamos definitivamente a semente da igualdade, a semente do respeito aos direitos humanos, a semente do respeito ao direito à privacidade, a semente do direito à liberdade de expressão e a semente do direito à soberania e ao respeito dos países, no momento em que a história muda e que as relações humanas mudam. Portanto, bem-vindos, senhores e senhoras. Nós iniciaremos esse painel e, desde já, faço uma solicitação a todos os que aqui falarão agora. Nós temos muitas autoridades que vão fazer uso da palavra e, portanto, peço a máxima brevidade àqueles que forem aqui utilizar desta tribuna. Afinal de contas, todos nós queremos nos ouvir e, portanto, a síntese de ideias desse momento estará plenamente condizente com a dimensão histórica de um encontro que talvez não seja esquecido por nós nunca, mas que seguramente será lembrado pelas gerações que se seguirem. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do ministro da Justiça do governo brasileiro, senhor José Eduardo Cardoso. Passamos para os pronunciamentos. Convidamos a senhora Nelly Cross, vice-presidente da... Você acompanhou ao vivo, direto de São Paulo, a participação do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, no Encontro Multissetorial Global sobre o Futuro da Governança da Internet, o NET Mundial. O encontro é o início de um processo para a construção de políticas nessa área no contexto global e o Brasil já deu o primeiro passo aprovando o marco civil da internet, com garantias, direitos e deveres para internautas e provedores da web. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.